Isabela, o que é isso aí? Isso? Essas todas as coisas? Essas todas essas coisas Sal Amido Amido Farinha Diatina Uma travessa Uma travessa Uma colher Óleo E água? Quente Quente? Sim E pra que serve isso? Massinha Massinha? Sim Então vamos fazer a massinha de Uva Massinha de gelatina de uva? Sim E vai dar certo? Vai Primeiro a gente vai misturar os Isso aqui Isso aqui é o que? Sim Farinha Farinha Vamos botar 300 gramas de farinha Olha 300 gramas de farinha E agora? 100 gramas de sal 100 gramas de sal Gelatina Gelatina de que é que vai ser? De uva De uva? Bota aqui Então essa massinha vai ser roxa? Maior Olha que divertido Pode mexer E você vai mexer? E você vai mexer? A salatina pode ser de qualquer sabor Né? Hum Foto Já mexeu bastante Já mexeu bastante? Ó Mamãe vai ajudar a mexer mais Ó O que? Ah Pra ficar bem misturado Gabela Enquanto isso Dá um oi aqui pros amiguinhos Que você ainda não falou Oi Fala oi amiguinhos Bom dia Bom dia amiguinhos Fala tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala tudo bom? Tudo bom? Vocês já se inscreveram no canal? Vocês já se inscreveram no canal? Vamos lá Depois de mexer aqui O que a gente faz? O que é? A água Tem que ser quente Água quente Eu vou me afastar o fogo E o que é isso que a mamãe vai colocar aqui agora? Molho na água Agora a gente vai colocar aqui Né? Hum Que mistureba E a mamãe vai mexer isso tudo? É Porque tá quente Ah é Tem que ser mexer A mamãe mexer por causa da água quente Pra beber ela não se machucar, né? É E os amiguinhos em casa também precisam pedir ajuda pros seus pais nessa hora, né? Da sua mãe também Da sua mãe, do seu papai Ou do responsável que tiver com a criança Pra que não aconteça nenhum acidente, né? É Isabela Olha aqui pro papai enquanto a mamãe vai mexendo ali Conta pra gente Você já fez massinha assim antes? Sim Sim Foi a na cozinha E deu certo? Deu Deu? Deu Foi divertido? Foi Vamos ver como é que tá ficando ali Com a mamãe mexendo Olha, tá ficando roxa Tá ficando roxa? Olha É uma gelatina É uma gelatina roxa É Aí Deu ter só uma massinha É Pra você ter bicar e comer Ah sim Bota aqui, Pé Eita Eita Ela pode muito A maizena vai ao de fogo E ela vai ao de fogo E ela vai ao de fogo Olha o de fogo Ó Ela é para dar um pão de cama Ricardo, o que você quer? Porque é para fazer o efeito Para fazer o efeito da gelatina? Eita, a mamãe tirou tudo da forma e botou na mesa Que bagunça Não, daí vai ter que colocar Ah, tem que amassar a massinha? Agora você vai ter que dar Coloca a mão aí na massinha Bebel Não é para comer, tem muito sal Não, eu só vou mexer Olha, está virando mesmo uma massinha Eu falei E o que vai dar para fazer com essa massinha de divertido depois? Brincar Brincar? E o que vai ser a primeira coisa que você vai fazer de massinha quando essa massinha ficar pronta? Um cachorro? Não Um gato? Não Um papagaio? Um carro? Não Um platô? Não Uma flor? Não Um prédio? Não Uma casa? Não Foi de primeira De primeira foi cachorro Olha a mamãe está amassando, amassando, amassando e está virando realmente uma massinha Olha Que legal Está realmente virando uma massinha Olha Não ficou muito roxa, né? Ficou um pouquinho mais clarinha Ficou um pouquinho lilás Um pouquinho mais clarinha Agora a massinha ficou pronta? Ficou Oi Mostra para os amiguinhos como é que ficou Nossa, ficou muito legal Agora você quer ver uma massinha? Quero ver você amassar Olha, ficou igual mesmo uma massinha de verdade Você fez uma besteirinha aí Isabela? O que você fez? Você colocou uma massinha dentro da mesinha? Depois a gente pega Mostra para os amigos o que dá para fazer com essa massinha Dá para acertar Dá Dá para apertar? Sim Dá para fazer mais o que? Dá para fazer muitas coisas Muitas coisas? Quer ver eu fazer uma minhoca? Quero Ver eu fazer uma minhoca Olha, que legal Está virando uma minhoca divertida Olha, a mamãe conseguiu um rolinho para você Como é que fala para a mamãe? Obrigada, mãe Obrigada, né mamãe? Você quer ver a maçã, minha? Oi, que eu vou Quero Dela, vamos tentar fazer alguma coisa aqui com a massinha? Posso ver aqui? Olha, o papai pegou um pedação de massinha Olha, essa massinha tem uma consistência legal, né? E o melhor, o cheiro dela é muito bom, que é de uva Olha, papai vai tentar fazer um coração Posso? Cheirei Cheirei já Ela tem um cheiro muito bom de uva Vamos ver se faz um coração Eu acho que seis Seis Eu acho que seis 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 Vamos ver? Vamos tirar? Deixa eu ver a minha... Não, pera, pai Olha, olha Deixa eu fazer o meu Tá bom, não vou mexer mais Vou esperar Você fez também? Vamos tirar? Olha, vou tirar o meu coração Olha, ficou perfeito Opa Já passou? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência Poco, peguei mais massinha Pegou mais massinha? Entendi Eu vou pegar o seu super copo de massinha Olha Deu a bola, Isabela? Eu peguei uma estrela Eu vou fazer uma estrela, Poco Olha, é um pegador de massinha Isso é bom, isso ajuda, hein? Eu vou pegar essa estrela Vou fazer uma estrela Será que vai ficar bom? Vai Vai ficar perfeito? Vai Igual o coração? Vai Vai ficar muito bom? Sim Deixa eu ver Ai, ai, ai Eu não quero estragar a minha estrela Então tem que tomar muito cuidado Para não estragar a minha estrela Vou tentar tirar de novo a minha estrela aqui, hein? Sem estragar, hein? Para ver se ela fica perfeita Olha, meu dedo Oi? Olha o meu dedo Seu dedo está todo sujo de massinha Olha o meu Está toda suja de massinha Olha, Isabela Consegui tirar a minha estrela Ficou perfeita Mais ou menos Ficou um pouquinho furadinha aqui em cima Mas já sei É só eu virar assim Agora ficou perfeito Olha O que é isso? De fazer pizza De fazer pizza? Você quer ver? Obrigada O que você vai fazer? Eu vou amassar, amassar Agora eu vou apertar Apertar, apertar, apertar Agora eu vou apertar aqui Você vai cortar Igual a quarta pizza? Uau Você é útil para cortar massinha, hein? Posso testar depois? Vou pegar mais um pedaço de massinha aqui Isabela Conta para os amiguinhos Se você está gostando de brincar com essa massinha Que você fez junto com a mamãe hoje Eu estou gostando de brincar com isso Está gostando de brincar? Sim E é divertido? É Você recomenda eles fazerem massinha em casa para brincar? Sim Sim Vamos recomendar a minha coisa Você vai recomendar para ele fazer igual você fez as suas coisas? Mas eu vou recomendar também de um E para o seu cortador de pizza? Olha Eu vou tentar fazer redondo Para ser uma pizza Vou tentar fazer redondo Para fazer igual uma pizza Será que vai ficar igual uma pizza? Olha Olha Te dou Calma, calma Olha Agora você precisa fazer a calabresa A calabresa Faz a linguiça Olha Como é que você pode fazer a linguiça? Olha O que é isso? Massinha Massinha, né? Está aqui Tinha a massinha Tinha a massinha dentro da sua massinha? Sim Então, vou ter problema Dá para fazer as calabresas Dá para fazer as calabresas? Olha Você pode fazer calabresa Com alguma coisa redonda Deixa eu ver se eu acho alguma Aqui Achei Olha Você pode pegar isso aqui Põe Uma calabresa Olha Olha Agora você faz as outras calabresas Você faz uma bolinha Olha Faz uma bolinha Amassa Amassa E agora Aperta Força Força Agora sobe Ficou perfeita Essa daí ficou igual um outro Sem a gema Né? Olha Ficou perfeita essa calabresa Fez bastante força Ficou perfeita Oba Eba Ficou perfeita Olha Já deu para fazer Vamos mostrar aqui Oi O queijo O queijo? Sim A comida E já também tem queijo Tá Enquanto isso Vamos mostrar aqui O que a gente já fez Aqui para os amiguinhos A gente já fez Um coração A gente já fez Uma estrela Agora o que mais A gente fez Uma pizza Deixa o papai fazer o queijo Agora para botar por cima Disso tudo aí Foi divertido brincar com essa massinha? Sim Foi divertido fazer essa massinha? Foi Você recomenda os amiguinhos a fazer essa massinha em casa para brincar? É muito fácil fazer essa massinha, né? É Como é que a gente fez essa massinha? Ó A gente usou Dois copos de farinha 100 gramas de sal Um pacotinho de gelatina No nosso caso foi de uva Para dar um cheirinho gostoso Isso Duas colheres de sopa de óleo 300 ml de água quente Amiguinhos, cuidado na hora da água quente Peça ajuda para o responsável Para você não se machucar com a água quente É Botou um pouquinho no meu ovo Aos poucos Você vai colocando amiguinhos Tá? Bastante Botou bastante, né? Mas a gente vai botando aos pouquinhos Até a massa parar de grudar Na mão Aí é o ponto que a massinha está perfeita para brincar Isabela, agora agradece os amiguinhos que assistiram o seu vídeo Fala muito obrigada Muito obrigada Espero trazer mais vídeos Tchau Tchau Se inscreve no meu canal Até mais, amiguinhos Até mais, amiguinhos